Música 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 Que é que participou, naquilo que não tirava ele. Quais foram os jogadores? Foi o Duarte. Duarte foi para os salteiros. Os casados. Duarte foi eu, foi o João, foi o Luís. Luís de Conceição. Ah, o Luís que ganhou, é os casados que ganharam, os gajos estão em forma. Ó Duarte, como é que tu deixaste de ir abaixo, pá? Os salteiros perderam. E os bombeiros ganharam vocês todos. O melhor jogador que ganha um licor verão, representante pelos casados, é aqui o jovem Dario, que merece uma garrafa de tempo de alada. E já teve a ser o Dario, toma lá, vai ter Dario. Olha lá que fica, olha lá que fica, pá. Vai tudo, vai tudo. Tá, 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 tá. Fica, vai para trás, vai para trás, pá, viu? Deixa-me agora a de mim, senhor. Já. Vamos lá, sim. Vai cá, por dentro, é por dentro. Vê-te. Enlouquecendo, para vista a ser um grande prazer. É bem, não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Podem sair dois, José Tchau. Olá. E aí, a merda! E aí, a merda! E aí, eu estou morto! Epa! Bora na marca! Deixa-te um bom pataco! Gol! Quanto? 4, 2. 4, 2. E falta uma parte ainda. E falta a terceira parte. A terceira parte. Não é fácil chegar aqui, contando com 120 jantares marcados, chegar aqui o que nós estamos a ver, esta cultura humana. É muito bonito se ver e é muito bom para nós, clube. Mas é muito trabalhoso para três pessoas estarem a servir e a fazer comida. Mas espero que tenha agradado a todos e que estejam todos contentes que daqui a bocado temos a romana... E... Olá, olá, Márcia! Olá, Márcia! Olá, de cá, mas tem que olhar para a gente a parte do grupo da boca! Agora, pija-se lá, pija-se a salva-lá. As coisas que eu não pego em tempestades Por mais das ilusões que eu moro e que eu sei conseguir O que eu sinto que eu tenho uma vida sem teiga Eu sou um olhar do céu E eu sou um lugar de mim 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 Obrigada, muito obrigada. 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 Obrigada. Obrigada, muito 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 obrigada. E aí Aplausos 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 E aí Obrigado.